Mais uma vez? Alô, alô? Boa tarde! Revisa top! Fala, galera! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Voltou? Estão me ouvindo, gente? Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Oi, Kátia! Oi, Dai! Eu acho que vocês estão me ouvindo, né, gente? Que tá todo mundo falando, alô? Então deve estar me ouvindo. Então continuei. E aí, na semana passada, a gente tava trabalhando a nossa função de primeiro grau. Não é verdade? Que primeiro grau? Segundo grau? Função do segundo grau. A gente aprendeu a achar a lei de formação de várias formas. Na verdade, eu ensinei três maneiras. Maneira 1. Olha aí a galera respondendo. Obrigado, fofos, lindos do chat. A maneira 1 era pegar os pontos, substituir e resolver um sisteminha. Maneira 2 era pelas raízes. Você buscava as raízes e ia pra forma fatorada. Maneira 3, através do vértice. Era ou não era? Hoje eu quero te dar um foco diferente na função do segundo grau. Sabe o que eu vou te mostrar? É a pergunta mais perguntada. É o que o cara mais quer saber da minha função do segundo grau. Por isso que eu separei, dividi em duas aulas. A aula de hoje é só pra falar daquele cara ali. Aquele pontinho que você tá vendo aí no slide. Aumenta o slide pra ele dizer, Matheus. Isso aí. Tá vendo aquele pontinho que eu coloquei lá no slide? Ele tem um nome. Ai, esqueci o nome dele, vértice. Como é que era o nome dele? Vértice. É isso aí? É vértice. Esse vértice fofo, ele tem uma projeção no eixo X, que se chama o X, o vértice. E uma projeção no eixo Y, que se chama, adivinha, Y, o vértice. E a minha dúvida é, ei. Você tem fórmulas? Sim. Qual é a fórmula do X do vértice? Eu quero o mais alto. Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. O X do vértice é menos B sobre 2A. Eu quero te ouvir. Quer o X do vértice? Menos B sobre 2A, menos B sobre 2A, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, menos B sobre 2A. X do vértice é menos B sobre 2A, menos B sobre 2A. A ideia é você suéca, menos B sobre 2A, ou X do vértice é menos B sobre 2A. Eu quero que você chegue em casa, mamãe, fale, boa noite. Você fale, menos B sobre 2A. O X do vértice, ele é menos B sobre 2A. O Y do vértice, ele tem fórmula. A fórmula dele é menos delta sobre 4A, onde o delta é B ao quadrado menos 4 vezes ABC. Gente! Ode, eu não gostei muito do Y do vértice, a verdade? Nem eu. Eu adoro o X do vértice menos B sobre 2A. Ele é mais rápido de calcular. Então, concentre no X do vértice. A minha dúvida é... Ei! A única maneira de achar o X do vértice é decorando fórmulas. Verdade ou mentira? Mentira? Olha pra mim. Aqui é o meu eixo X. Aqui é a minha parábola. Aqui são as raízes. Aqui é a parábola. Aqui é o eixo X. Aqui é a... O que é que tá aqui? Hã? O que é o vértice? E o X do vértice, ele quer bem no meio. Então, você pode pegar essas duas raízes e fazer uma média. Na hora que você faz a média, você tem o X do vértice. Com o X do vértice, você substitui na função. E você tem o Y do vértice. E essas são as várias maneiras de você chegar no vértice. Que fofo, hein? Fala a verdade. Então, posso pegar o menos B sobre 2A ou achar as raízes e fazer uma média. Tá ali. Aí, eu já peguei uma questãozinha pra começar. Deixa eu pegar o Jôs. Olha que essa é uma bacana. Os jogos para-americanos tiveram como sede a cidade do Rio de Janeiro. O preço P da entrada para a final do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos relacionava-se com a quantidade X de torcedores por jogo por meio da relação. Ó, o que que ele falou do P, gente? O que que era o P? O que que era o P, gente? O P, o que que era o P? O preço. Anota. Você é o preço. E você é P igual a menos 0,2X mais 100. Ó, esse é o P. Aí, ele falou que P é o preço e que X é a quantidade de torcedores. Não foi isso que ele falou, gente? Foi isso, né? X é o número de torcedores. Vou colocar aqui o número de torcedores. Beleza. Aí, olha a pergunta que ele fez. Qual foi o preço cobrado para dar a máxima receita do jogo? Cara, concentra na pergunta. E ele pediu algo máximo? Foi, não foi? Toda vez que ele pede algo máximo ou algo mínimo, ele tá falando de parábola. Quando eu tenho uma parábola com cavidade para baixo, ele tem valor máximo. Quando eu tenho uma parábola com cavidade para cima, ele tem valor mínimo. É sempre assim. Ou é valor máximo ou valor mínimo. E, cara, eu quero que você fique ligado nisso. O Magrão falou assim, ó. Qual é a receita máxima? Qual é a distância mínima? Qual é o lucro mínimo? Qual é o lucro máximo? O que era perguntar algo máximo ou algo mínimo tem a ver com o vértice da parábola. Beleza. Agora nós temos um problema. Por que ele me deu uma função de primeiro grau? Foi, não foi? P, você é menos zero, dois, x mais c. Esse cara é função de primeiro grau. E a pergunta é a pergunta de função de segundo grau. Vou te contar uma coisa, tá? Você que tá assistindo na internet, vou te contar uma coisa perigosa. Eu vou te contar. A concavidade é aquela parte que você faz... Aqui, ó. Falou. João. João. Parábola, concavidade pra cima. Aqui eu tenho A positivo. Parábola com concavidade para baixo. Aqui eu tenho A negativo. Quer ver uma coisa, João? Se a concavidade estiver pra cima, o meu vértice vai ser valor mínimo. João, com concavidade pra baixo, o vértice vai ser valor máximo. Pegou, Fofo? É assim que eu vejo. Beleza, legal, entendi. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu tava te falando sobre o perigo da internet. Um aluno me trouxe essa questão aí e falou, Dé, olha só isso aqui, ó. Aí quando eu vi, gente, o magrão, ele tava assim, ó. Alguém que colocou, eu queria lembrar o nome do site pra eu te falar, tá, gente? Eu queria lembrar, mas eu não lembro. O aluno me mostrou no celular. Era alguém um site de perguntas e respostas? Não era e haviam respostas, tá? Era um site de matemática, supostamente de matemática, tá? É alguém que falava aqui, falava assim, eu sou professor de matemática, tire suas dúvidas comigo. E alguém mandou essa questão, o professor me ajuda. Ele falou, pode deixar que eu ajudo? Olha o comentário do professor, gente. Tá na internet. Como a pergunta é uma função de segundo grau, e a questão me deu uma função de primeiro grau, logo a questão foi cancelada, foi anulada. Eu quero falar a verdade, o professor, foi anulada? Eu falei, não foi. Fui lá, mostrei na banca, essa é uma questão no vestibular chamado ACAF. Tá lá, tá tudo certinho, não tem nada anulado. A questão, ela tá perfeita. Olha o perigo. Isso é o que é a pior? E quem fez essa pergunta, falou assim, ó. Ah, tá, muito obrigado. E acreditou? Cara, toma muito cuidado onde você busca as informações, vai em lugares confiáveis. Mas você está no lugar confiável. Então vamos lá. E aí, por que que essa questão, ela é tão interessante? Porque a questão, ela fala o seguinte. Ela faz uma pergunta de função de segundo grau, mas ela te dá uma função de primeiro grau. Em algum momento, ela tem que virar a função de segundo grau. E como que eu vou fazer isso? Eu vou te falar. Vamos pensar juntos? Se eu falasse a você... Boa, João. Isso aí, maravilha. Se eu falasse pra você assim, ó. Ei, no dia desse jogo tiveram 10 pessoas que pagaram 30 reais cada. Qual foi a arrecadação total? 10 vezes 30. Não é verdade? Ah, lembrei agora. Foram 18 pessoas que cada um pagou 80 reais. Qual é a arrecadação? 18 vezes 80. Cara, ele fala sobre arrecadação. É isso que ele quer? Receita? Receita e arrecadação? Então, a receita é você pegar o número de pessoas e multiplicar pelo preço que cada uma pagou. Olha só. A receita é você pegar o número de pessoas, x, e multiplicar pelo preço que cada um pagou, que é o P. Isso é a receita, a quantidade de pessoas vezes o preço que cada um pagou. Agora, a questão me falou. Fofo, o P é esse cara aqui. Aí sabe o que eu falo? Deixa comigo. Olha lá. Receita. Você é x que multiplica o P. Só que no lugar do P eu troco por menos 0,2x mais 100. E aí eu vou pegar x e fazer uma distributiva. Receita. Você vai dar menos 0,2x vezes x. Eu não acredito. Olha quem apareceu. A minha função do segundo grau que eu estava esperando. E x vezes 100 vai dar 100x. E aqui, fofos e fofas, eu tenho uma função. E a minha pergunta é a função de primeiro ou segundo grau é segundo. O A é positivo ou negativo? Negativo. João, se o A é negativo, a concavidade é para baixo. E se eu tenho uma concavidade para baixo, ele tem valor máximo. Que é tudo que ele queria. E aí tem uma galera que fala assim, olha, até eu fui. Eu achei a lei de formação. Tá massa. Agora eu não sei se a pergunta é x do vértice ou y do vértice, mas eu estou aqui. Você lembra a fórmula do x do vértice e do y do vértice? Qual que é a mais gostosa de calcular? O x do vértice. Então calcule x do vértice. Quem é o meu x do vértice? Menos B sobre 2A. Eu esqueci. Quem é o x do vértice? Isso, menos B, menos 100, dividido por 2A. 2 vezes menos 0,2 vai dar menos 0,4. Agora eu vou fazer essa continha. Vamos fazer a continha? Eu não sei vocês, gente. Eu não gosto muito de número com vírgula. Eu não gosto. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 10, só para ficar bonitinho? Eu já vi que menos com menos vai ficar mais. Multiplica em cima por 10, vai dar mil. E multiplica embaixo por 10, vai dar 4. Se eu pegar mil e dividir por 4, você vai dar 250. Então eu vou recapitular. Preço em função do x está aqui. x é a quantidade de torcedores. Aí ele quer a receita. A receita é você pegar o número de torcedores vezes o preço que cada um pagou. Eu troquei o P por isso aqui. Por quê? Porque a questão falou que era. E na hora que eu faço a distributiva, eu chego na minha função. E eu acabei de achar o x do vértice. E quando ele fala sobre qualquer coisa envolvendo a receita máxima, ele tem a ver com aquele x do vértice. Aquele que é 250. Agora percebam, eu ainda não li a pergunta da questão. Percebam as possíveis perguntas que ele pode fazer. Vou te mostrar. Deixa eu pegar um outro gizinho aqui. Eu vou te mostrar quais são as possíveis perguntas, tá? Vou apagar teu gráfico aqui, João. Ó, ele pode pedir pra você. Ei, qual é o preço para que tenha receita máxima? Ou qual é o x, no caso o número de torcedores, para receita máxima? Ou qual é a receita máxima? E aí, De, como é que eu faço pra responder? Tá fácil. Você vai pegar o x do vértice, que a gente acabou de calcular, que deu 250, e eu olho pra pergunta. Se ele me pedir quanto vale o x para receita máxima, é o próprio x do vértice, 250. Se ele pedir qual é o preço, no lugar do x, eu coloco 250. E se ele pedir a receita, no lugar do x, eu coloco 250. É só isso. Então você vai lá, acha o x do vértice, olha pra pergunta e encaixa. Essa questão perguntou qual é o preço cobrado para a receita máxima. E o preço, ele é ligado por menos 0,2x, mais 100. E aí o preço vai ficar, no lugar do x, eu vou colocar 250, e já era. Menos 0,2x250, mais 100zão. Essa continha aqui vai dar exatamente menos 50. Então meu p é menos 50 mais 100. Resultado, pezinho, sem menos 50, 50. Ai! E aqui, matamos a questão. Fala a verdade, gabarito letra A. Linda, linda, linda. É ou não é? É a pergunta mais perguntada em função é esse x do vértice. Nem uma dúvida aí? Todos entenderam? Aê, Elton! Que saudades! Ele tá no chat lá de cima. Elton, ele tá em dois chats. Elton, a gente tá nesse momento três chats abertos. Você tá em dois, fofo. Que saudade de ti, Elton. Um beijo, tá na hora a gente marcar uma, hein? Galera, entendeu? Vem cá, bebê, que é você. Eu não. É você. Galera, e um beijo. Daqui a pouquinho eu volto. Dá tchau. Pense no vértice, fofo. O cara falou que, ah, eu quero o valor máximo ou mínimo. Já desconfia de vértice. E vou te dizer mais, Gabriel. Tem questões que ele nem aparece função. Tem questões que ele pergunta a área. Tem questões que ele dá uma figura. Tem questões que ele conta uma historinha. Mas pela pergunta, Gabriel, você tem que estar ligado. O cara fala assim, ó. Qual é o valor máximo? Qual é o valor mínimo? Então o cara falou máximo ou mínimo é vértice. Beleza? Mais alguma dúvida? Valeu, Gabriel falou. Entendi bem. Fechou, Gabriel. Agora eu vou chamar ele. Com suspense, chegou. Suspense? É. Para com isso. Nada em geometria, nada em geometria, vai cair mais do que a palavra área. Do Enem mesmo chega a ser assim discrepante, abissal a diferença do que ia cair em área para os outros subtópicos da geometria plana. Área campa no Enem, 67% de tudo que caiu de geometria plana até hoje no Enem. Então você precisa dominar áreas. Trouxe questões o mais abrangente possível, tá, gente? Eu procurei também trazer questões que eu sei que elas são replicantes. Quem tem questões, às vezes, que o aluno me pede, mas o aluno não sabe de coisas que o professor sabe, né? Eu faço para ele e penso assim, pô, essa questão não vai cair nunca mais. A gente tem esse crivo. E tem aquela questão que você faz e pensa, cara, essa questão cai muito. Essa é daquelas que vira e mexe e cai de novo. Vamos ver até onde você vai. Beraldo! Saudade de você, amor. Vem fazer uma visita aqui para a gente. O André comprar apartamento novo. E aí, André? E aí? Chamar o Beraldo para inaugurar, né? Vamos, pra gente. Aham, tem que ver que apartamento. Não tá honrado. Na praça tem o formato de um triângulo retângulo. Como os textos do Enem são muito longos, eu sugestiono que você não lia tudo. Senão você vai acabar esquecendo de detalhismo do início. Por que falou que a praça tem o formato de um triângulo retângulo? Para de ler e desenha o triângulo retângulo. E não me faz desenho pequeno, hein? Eu quero desenho grande. Olha só a praça, um triângulo retângulo. O que mais? De catetos 30 e 40. Óbvio que tanto faz, né, gente? Quem é o 30 e quem é o 40 são os catetos. A ordem não vai influenciar em nada. Quero construir um lago circular no interior dessa praça. Uh! Fazer uma bolinha lá dentro, entendi. O lago pode tocar os limites da praça. Qual é a área do maior lago? Que eu tenho várias performances de círculo aqui dentro. Várias. Mas quando o cara falou que era maior. Inclusive, fazer uma questão de revisão que eu já fiz para a minha prova da CAF, que ele faz uma coisa parecida. Ele manda botar um quadrilátero lá dentro, com a maior área possível. Cara, para o cara ser o maior possível lá dentro, ele tem que estar inscrito. Um círculo inscrito não é simplesmente dentro. É quando ele toca em todos os lados do polígono, no caso do triângulo. Então, para ele estar inscrito, ele tem que tocar em todos os lados do polígono. E aí é impossível que um círculo ocupe mais espaço do que esse. Ele podia ter falado inscrito. Se é uma prova mais técnica, tipo federal, tipo Fulvestre, ele fala inscrito. Porque tem gente que não sabe o que é isso. Quando é uma prova do dia a dia, que nem o Enem, ele dá um jeito disfarçado de falar que é o maior possível, que é inscrito. Dizendo que tem que ocupar o maior espaço possível. Qual é a área do maior lago em forma de círculo? Ele quer a área do círculo. Que se pode construir totalmente dentro da praça. Entendi. Ele quer a área do círculo. Deixa eu pensar então o que eu quero. A área de um círculo. O Enem é um vestibular que explicitamente não te dá fórmulas. Mas ele também não cobra fórmulas muito difíceis. Ele quer a fórmula zicona. Por que não sabe que a área do círculo é simplesmente pi r ao quadrado? Então, na hora que você descobrisse raio, tudo se acaba. Me dê um raio e a questão acaba agora. O que você vai fazer pra descobrir esse raio? Eu tenho várias ideias. Eu vou contar todas, tá, André? Eu vou começar da minha pra dileta, porque a aula tem que servir, mas a aula tem que me dar prazer também. Eu falo pros meus alunos que todas as questões de bola dentro, todas, inclusive na minha revisão da CAF, que eu vou fazer semana que vem, botei uma dessa de bola dentro também. Se você fizer uma coisa chamada dar a volta no gueto, você mata a questão. Eu vou fazer uma da CAF pior que essa, que é um trapézio com bola dentro. Mas como matemática não tem as vezes, você vai dar a volta no gueto e vai achar esse raio daí. Só o que é dar a volta no gueto. Vou fazer um rascunho aqui. A volta no gueto, ele usa um princípio só. Eu já ensinei a volta no gueto, não sei de vocês. Não ensinei ainda, né? A volta no gueto usa um princípio. Bem simples. Quando do mesmo ponto você traçar duas tangentes, elas são sempre iguais. O ponto pode estar longe, pode estar perto. Quando você do mesmo ponto traça duas tangentes, elas sempre têm o mesmo tamanhinho. A volta no gueto é só isso. É tão simples que você não dá a devida importância. Eu vou achar o raio dessa bola e de qualquer bola eu acharia por esse princípio de dar a volta no gueto. Olha a frase qual é. É, duas tangentes são sempre iguais. É só isso, tá? Lá vou eu. Em algum lugar existe um centro. Toda bola tem um centro. Oi, meu nome é raio. Vou pra cá agora, hein? Oi, eu também sou raio. E eu queria tanto você. Se eu vou deixar esse raio cair, caia raio. Eu também sou raio. E você venha. Eu vou. Eu também sou raio. Justificando a frase que eu escrevi ali, ó. Duas tangentes são sempre iguais. Ai, 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 ai. Agora olha a volta no gueto, hein? Tem que dar a volta completa, hein? Lá vou eu. Se tudo é 30 e eu sou r, então essa tangentinha aqui seria o 30 menos r. Mas como duas tangentes são sempre iguais, se eu sou 30 menos r, quem sou eu? 30 menos r. Que legal. Faça a mesma coisa pelo lado de lá. Vamos lá. Pessoal aí do estúdio. Como tudo era. Estúdio. 40. E eu sou r. Então essa tangentinha é obrigando a outra c. Porque duas tangentes são sempre iguais. 40 menos r. E eu também sou 40 menos r. E você deu a volta no gueto. Acabou a questão. Se eu somar esse pedaço com esse pedaço, tem que dar a hipotenusa do triângulo retângulo ou não, gente? Tem, não é óbvio. Eu somo dois pedaços, não é uma pedação. E eu sei a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se eu tenho os catetos, é claro que eu sei a hipotenusa. Era só fazer o teorema mais fácil do ensino médio. Chamado teorema de Pitágoras. Mas se você for um pouco mais técnico, você vai lembrar que os vestibulares não são muito criativos, gente. Claro, os vestibulares são apaixonados pelos triângulos derivativos do 3, 4, 5. É impressionante a paixão que eles têm pelos triângulos derivativos do 3, 4, 5. Será que esse é? Deixa eu ver. Do 3 pro 30 foi multiplicado por 10. Do 4 pro 40 foi multiplicado por 10. Então eu não vou fazer Pitágoras. Vou fazer 5 vezes 10, que vai dar 50. Meninas, é óbvio que eu somar esses dois tem que dar 50 ou não? Então acabou a questão. Que fórmula eu usei? Nenhuma. Eu gosto da geometria. Eu gosto, sabe de quê? Do traquejo. Nunca decora a fórmula. Vou somar esse pedaço. 40 menos R com esse daqui. 30 menos R. E é claro que tem que dar o todo, que é o 50. Meu giz acabou. Não sei nem se é a mesma cor, não. É outra cor? Que merda, viu? É sério. É sério. Obrigado. Mas é obrigado. É esse aqui mesmo? Voltei. Voltei, gente. A cor me atrapalhou um pouco, mas voltei. 40 mais 30 dá 70. Não, não. Não é rosa também. Como você tá... Gente, tem mais gente com problemas aqui nesse estúdio, não é só eu. É sério. Ninguém sabe ver cor bem aqui nesse estúdio, não é verdade, hein, gente? Isso aí não é rosa. Meu Deus, meu Deus. Mas não tá no âmbito disso. Não, não. É mentira. Ela me deu o todo. Deve ser o toco que eu joguei fora. Não, deixa. Essa conta é ótima. Reram de mim, né? Vamos lá. 40 mais 30, 70. Menos 50. R com R, 2R. 70 menos 50 dá 20. Igual a 2Rs. E 20 por 2 é 10. Ah, então o raio dessa bola é 10. Como eu queria a área, que é πr², π, vezes 10². Minha área vai ser 10², 100. 100. Pi. Deixa eu ver se tem um problema de unidade ou não, porque eu nem sempre falo a pena, hein? Deixa eu ver se tem um problema de unidade. Deixa eu ver. Ele me deu os catetos em metros e ele pediu a área em metros quadrados. Então eu não tenho problema de unidade nenhum. Resposta 100π. Letra C de sereia. Acabamos. A volta no gueto. Minas, curtei a volta no gueto. É legal, né? Mas é claro que você não é obrigado a gostar, tá, gente? Eu tenho coisas diferentes pra lhe mostrar. Por exemplo, olha pra cá, meninas. 3, 4, 5. Nossa, eu ampear. Tá andando de 1 em 1. 3 mais 1. 4. Mais 1, 5. Que legal. Todos os triângulos que derivarem dele vão estar em PA também. Aqui o menor é 30. Aqui é 40. E depois 50. 1 PA, claro. Se você derivou de 1 PA, você só pode ser 1 PA. A diferença é que aqui a razão é 1. E aqui a razão é, gente, 10. E quanto deu o raio da bola de dentro? Deve ter sido uma sorte. Coincidência. Matemática não tem sorte nem coincidência. Matemática tem motivo. Todas as vezes que os números formaram em uma PA, o raio da bola de dentro é a razão dessa PA. Todas as vezes. De como a maioria dos triângulos derivam do 3, 4, 5. Isso que você viu aqui vai acontecer muitas vezes. Não vou falar todas porque nem sempre tem PA. É ou não é? Mas a volta no gueto não tem nada a ver com isso. Eu não usei isso pra fazer pela volta no gueto. Só tô te mostrando que o aluno mais técnico poderia ter percebido isso. E não ter feito nada nesse exercício. Nada. Andou de 10 em 10. O raio da bola de dentro vai dar 10. Deixa eu ver se isso explica bem. Meninas, sem fazer a volta no gueto, se eu calcular o raio dessa bola aqui no triângulo 3, 4, 5, vai dar quanto? Qual é a razão dessa PA? 1. Vai dar quanto raio? Vai dar 1. Pode. Fazer a brincadeira se você quiser. Fazer rapidinho a brincadeira, hein? Raio, 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 raio. Essa tangente é 3, menos raio. Essa tangente é 3, menos raio. Eu vejo vocês, se tudo era 4 e eu sou raio, essa tangente é 4, menos raio. Obrigando essa a ser 4, menos raio. Se eu somar 4, menos raio. Com 3, menos raio. Tem que dar... Se eu somar 4, menos raio. Com 3, menos raio. Tem que dar 5. 4, menos raio, que é um pedaço. Mais 3, menos raio, que é outro. Tem que dar 5. 4, mais 3, 7. Menos 5, dá 2. Igual a 2R. Fiz rapidinho, porque eu só queria ratificar o que eu já sabia que ia acontecer. Se tem PA de razão 1, o raio da bola é 1. Se tem PA de razão 10, o raio da bola de dentro vale 10. Nossa, que bom, professor. Nem quero mais aprender a dar volta no gueto. Mas como é que você sabe que no seu investidor vai ter em PA? Porque se tiver em PA, realmente, você não precisa fazer nada. Mas e se não tiver? A volta no gueto vai achar sempre. Mas digamos que você gosta... Claro, João. O João perguntou sabe o que é, Dani? Tem outro jeito de fazer essa questão? João. Você quer que eu faça 10 maneiras? Eu faço pra você. Eu gosto muito de não usar fórmula, João. Eu gosto muito do conceito macro. Mas, João, tem pessoas que gostam de fórmula. E eles não têm culpa disso. Eles já nasceram algébricos. É quando o lado esquerdo é mais potente que o direito. Só não tem uma forma que já me dá tudo. Sem fazer nada, o pior é que tem. Você lembra qual é, João? Não lembra? Tá triste? Estressado? Você precisa de um... SPA. O SPA é muito útil, João. Deixa eu lhe explicar como são as três diretinhas do SPA. Aquele S maiúsculo é sinônimo de área. Jô, tá aqui. Área. Área. Por que é S? Porque é o sinônimo de área e superfície. Muitas vezes o Enem, em vez de ele fala, calcula a área, fala, calcula a superfície aí. Aí tem livros que gostam do A maiúsculo, tem livros que gostam do S. Esse cara é área. Das figuras. É um triângulo? Área dele é base, vezes altura, sobre 2. base, vezes altura, sobre 2. Agora vem o momento que os ônibus erram, tá? Os ônibus acham que P é perímetro. Não existe nenhuma fórmula do universo que P é perímetro. Você não conhece essa fórmula. Porque matemática é padrão mundial. Todas as fórmulas tiveram P sozinho. Opa, peraí. Professor, mas temos que considerar isso com o do maior lado, ou seja, a hipotenusa valer 5. Márcio Santos. É considerar o quê, Márcio? Márcio Santos? É ele. Não, é, né? Acho que eu vejo a cara dele ali pertinho. Parece um pouco, Márcio Santos, mas não, não, não. Márcio Santos é você? Márcio Santos, ó. Basta os lados estarem em PA de um triângulo retângulo. Basta os lados estarem em PA de um triângulo retângulo. Que a razão da PA é o raio da bola de dentro. Agora, olhe a conclusão que eu não sei se é isso que você quer que eu tire. Mas para eles estarem em PA, eles têm que derivar do 3, 4, 5? Sim. Os lados de um triângulo retângulo só estão em PA se derivarem do 3, 4, 5. 3, 4, 5 é o primeiro triângulo com PA de razão 1. Tudo vezes 2. 6, 8 e 10. PA de razão 10 e o raio da bola aqui é 2. Vezes 3. 9, 12, 15. PA de razão 3 e o raio da bola de dentro vale 3. Todos os termos retângulos em PA, eles precisam nascer daqui. É o 3, 4, 5 vezes 2, ou vezes 3, ou vezes 10. Todos nascem dali. É essa a sua pergunta, Márcio. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Espera, Márcio, eu respondi. Enquanto isso, eu continuo a sala. Já que P não é perímetro, P é o quê? P é semiperímetro. Você vai aprender muitas fórmulas que tem um P sozinho. Em todas elas, ele é o semiperímetro. E o que é semiperímetro, prof? É somar os lados e dividir por 2. Vou somar, tá, gente? 40 mais 30 dá 70. Aí 70 mais 50 dá 120. Como P é o semiperímetro, metade de 120 é 60. Só falta aquele A minúsculo. Vou esperar o Márcio responder só o que ele pensa. E depois eu mato pra você, Luísa, a sua pergunta, tá? Primeiro eu falei de PA. Ah, você quer saber a PG, Luísa? Peraí que eu já te conto. Deixa eu só ver se o Márcio entendeu a minha explicação. Deixa eu terminar agora também, né? Tô faltando um A minúsculo. O A minúsculo caiu na Federação de Santa Catarina esse ano. Ele pediu, eu quero o apótema. Tinha anos que não pedia isso. Eu quero o apótema. Só que o apótema tem sempre o mesmo tamanho do rainho. Sempre. Tem livros que chamam de spa. Tem livros que chamam de... Eu gosto de spa. Aí eu botei o rainho ali, que vai ter mais o tamanho. Deixa eu fazer a conta com vocês. Deixa eu ver aqui. 40 por 2 dá 20. 2 vezes 3 dá 6. Com 2 zeros, 600. Igual a 60 vezes R. E essa é outra maneira de chegar no raio 10. Então tem a maneira da PA, tem a maneira da volta do gueto, tem uma fórmula pronta para quem não gosta de desenho e acredite, tem mais maneiras. Eu só não sei se vale a pena falar tantas maneiras para fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma enquete aí? Digita 1. Quem a partir de hoje, quando pedirem raio, vai dar a volta no gueto. Digita 1. Digita 2. Quem achou mais legal? Valendo. 1 ou 2. Digita alguma coisa aí. E daqui a pouco eu respondo a Luísa. E se fosse um APG? João gostou do mundo. A volta do gueto. Boa, João! Vamos ver o resto da galera, hein? O Elton. Será que o Elton está indo? Elton, digita alguma coisa aí. Se você não digita nada. Isis 1, Lara. Meu Deus! André! Ninguém gostou do Spandre? Eu não estou acreditando nisso. Olha aí! Nossa! Ah, o Rafael digitou 2. Olha o Elton. 1, 2, 1, 2, 1. Ai, ai. Vou falar da APG agora. Deixa eu ver aí. Lívia! Gostei dos dois. Ai, Lívia! Que fofa você! Vou falar da APG agora. Quem perguntou da APG? Meu Deus, cadê? Ela falou isso mesmo. Fabiano gostou do 1. E se fosse PG? Eu tenho que apagar, tá, gente? Oi, amor. É como se fosse o K. Você podia até afirmar isso. O K, ele é o raio da bola de dentro. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Boa analogia você fez. Se fosse o PG, vamos lá. Para você, Luísa. Luísa, se fosse o PG? É um triângulo três lados em PG? Alguém me perguntou coisa. Márcio Santos. Não, professor. Eu quis dizer que, para ser um triângulo pitagórico, a sequência 3, 4, 5, 5 é válida quando o 5 for o maior lado, a hipotenusa. Márcio, olha só. Só dele falar que o triângulo é 3, 4, 5, ele não precisa avisar que 5 é hipotenusa, tá? 5, por definição, é o maior lado sempre. Se ele falar um triângulo 3, 4, 5, você é obrigado a desenhar um triângulo retângulo de hipotenusa 5. Você não consegue desenhar um triângulo 3, 4, 5, onde a hipotenusa não seja 5, ele não seja retângulo. Assim como eu não consigo desenhar um triângulo 30, 40, 50, onde ele não seja retângulo, ele tem que ser retângulo. Se ele obedece Pitágoras, ele já nasceu um triângulo retângulo. E a hipotenusa é sempre maior, porque 90 graus é o maior dos três ângulos, ele tem que estar oposto ao lado maior. Maior ângulo, maior lado. Como 90 graus é maior que os outros dois, o maior lado sempre é hipotenusa. Mas eu não sei ainda se eu respondi o que você quer, tá? Olha, Zé, vê se você entende a pergunta dele, né? Professor, eu quis dizer que, para ser um triângulo pitagórico, a sequência 3, 4, 5 é válida quando o 5 for o maior lado. Respondendo isso, 3, 4, 5, o 5 é sempre o maior lado. E o maior é sempre a hipotenusa. Mas se eu não respondi, você faz a pergunta de Lourdes, tá, Márcio? Porque eu não tô com pressa. Vamos lá. E se fosse um PG? Aconteceu coisa tão legal aqui, Lourdes. Quem perguntou? Me esqueci quem perguntou, né? Foi a Luísa, né? Luísa. A noiva do D, Luísa, coincidência. Não é? Por isso que a pergunta foi boa. Deve ser ela. Ela era boa de matemática. A noiva do D era muito... Ela não era, mas eu dei uns olhos particulares para ela e a menina ficou muito boa. Aham, intensivo, dei intensivo para ela. A menina ficou boa. Então, vamos lá. Meninas, olha só. Quando fala que tem 3 números em PX, eu tenho um jeito especial de escrever... Vou escrever PA e 3G, tá? 3 números em PA. X menos R. X e X mais R é um jeito muito peculiar de escrever 3 números em PA e muito vantajoso. Porque se o cara não sabe isso, ele escreve A1, A2 e A3. Fica 3 variáveis. Quando o cara escreve assim, em vez de 3 variáveis tem 2. É muito inteligente perder uma variável. O cálculo fica menor. E se tem formas especiais para PA... Pô, ele tem para PG, né? 3 números em PG. X sobre Q. X e X vezes Q. Muito bom isso. Porque se você escrever A1, A2 e A3, ficam 3 coisas que você não sabe. Quando você escreve assim, só tem 2. É sempre melhor ter menos variáveis. Como a hipotenusa é o maior, ele tem que ser o X vezes Q. Não tem jeito. Os outros dois, tanto faz, tá? Bota um X sobre Q e o outro X. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando o triângulo é retângulo é fazer um Pitágoras. Primeira coisa. X vezes Q ao quadrado igual a X sobre Q ao quadrado mais X ao quadrado. Melhorando. O quadrado vai para os dois. X ao quadrado, Q ao quadrado. O quadrado vai para os dois. X ao quadrado, Q ao quadrado. E aqui, X ao quadrado. Sou uma senhora, não vai conseguir resolver essa equação, prof? Porque tem duas variáveis. Não tem duas. Só tem uma. Se tem X ao quadrado em todo mundo, eu posso dividir tudo por X ao quadrado? Eu só não poderia fazer isso se o X pudesse ser zero. Mas se o X for zero, o triângulo não existe. Então como tem X ao quadrado nos três, eu divido todo mundo por X ao quadrado e o X ao quadrado desaparece. Eu só não poderia fazer isso se o X pudesse ser zero. Mas o X não pode ser zero. Senão a figura não existe. Então só fica com a variável. Q ao quadrado. 1 sobre Q ao quadrado. Mais 1. Como só ficou uma variável, você achou o quê, cara? Eu vou tirar o mínimo, organizar minha equação. Márcio, você entendeu mesmo, amor? De verdade? Porque se você não entendeu, refaça a pergunta que eu te explico de novo, tá? Tô com pressa de nada, tá, Márcio? Entendeu mesmo, né? Vou botar fé. Lulu, olha o que aconteceu. Você vai tirar o mínimo, mas só tem uma variável. Você vai jogar em báscara, e eu tô emocionado com o que vai acontecer aqui, tá? É verdade? Olha o que é que vai dar o quê? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você fizer seu báscara, vai dar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Sabe quem esse cara é? O número de ouro. Lembra a constante de ouro? 1,6 em uma dízima? Ele dá o número de ouro. Conclusão? Por um triângulo retângulo que está em PG, a razão da PG, ele tem que derivar do número de ouro. Derivar, tá? Assim como o triângulo não é o 3,4,5, pode ser proporcional a ele, o triângulo tem que ter uma razão que derive do número de ouro. Isso é uma coisa fantástica pra matemática. O número de ouro é um constante muito peculiar. Ele aparece em coisas muito cirúrgicas da matemática. E ele aparece nos triângulos em PG. E não tem como não acontecer isso, porque eu tô provando isso pra você. Eu já, a minha alentura geral de PG é que eu fiz no Pitágoras. E aí, que é uma equação que você tem uma variável. Vou organizar e fazer Bhaskara. E meu Bhaskara vai dar o número de ouro. Um triângulo pra ser o dobro daquilo, o triplo daquilo, aí a razão vai dobrando e triplicando. Mas sempre deriva do número de ouro. É uma coisa útil pro dia a dia? Não é. É mais uma curiosidade. Uma fluvestre da vida podia perguntar isso. 0,1. Um triângulo retângulo em PG. A sua razão deriva do número de ouro. E a maioria vai falar assim, ó. O que esse cara tá falando, cara? Não tem entendido nada que ele tá falando. E você que ouviu a aula vai falar, É isso mesmo. Eu vi um dia alguém provando pra mim que quando está em PG é só fazer um Pitágoras e um Bhaskara no final. Que eu vou chegar no 1 mais raiz de 5 sobre 2 que dá o número de ouro com todas as casas decimais. Y liter. É só curiosidade. Quem perguntou foi a Luísa, não foi? Lulu, você entendeu, amor? E a foto dela parece a Lulu sua, André. Parece, André. E tô achando que é ela, cara. Olha ali. Lulu! Fechou? A próxima é minha ou eu sou, Deco? Deixa eu ver. É minha. O que é que eu faço ou você faz? A próxima. Uma de cada ou faço duas? Ela contra a foto tá pequenininha parecida. É, mas quando a plia não. Quando a plia tá parecida. Ah, Luísa entendeu. Dessa aqui, quer que eu faça mais uma ou você faz? Eu não faço. Pode escolher. Eu tô pronto pra fazer mais uma. Então você faz uma ou faz uma. Faz uma. Não é que eu não faz uma. Preciso. E aí, galera? Cheguei, cheguei, cheguei. E aí, vamos para a juvinha. Essa aqui eu trouxe uma questão do Enem. Cadê? Eu escolho a live pra eles. Márcio Santos. Você joga futebol, Márcio Santos? Tem que perguntar, né? Com certeza. Maneira discreta, né? Pra saber. Colocou lá o slide? Então vamos lá, fofos. Olha a questãozinha do Enem. Que a senhora falou o seguinte, ó. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Tá ali. Tá ali a figurinha. Aí ele faz essa pergunta, ó. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Vou anotar a lei. f de x ou y, você é 3 meios, 3x ao quadrado sobre 2, menos 6x mais c, menos 6x mais c. Legal. Onde c é a medida da altura do líquido contida na taça em centímetros? Sabe que o ponto V representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo? Nessas condições, eu quero saber qual é a altura. A altura do líquido. Olha o Elton. Você quer a taça, né, Elton? Cheia de vinho, hã? Eu quero saber qual é a altura. Então, o Fofo, ele me deu exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma parábola. Microfone? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Ele falou que esse cara, exatamente esse cara aqui é o vértice. E ele quer saber quanto vale esse pedacinho aqui. Gente, eu vou te mostrar algumas saídas, tá? Olha só. O cara falou vértice, falou vértice. Quero que você lembre já na hora de quem menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, aqui é o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, só aí a questão já morre. A questão do Elton falou, ó, esse cara é o vértice. Ele quer saber que é o c. Esse cara aqui, essa altura aqui é o c. O termo independente é o c. Mas como é que eu faço para calcular o c? Você quer ver aqui, Pitel? Você acha que é médio, fácil ou difícil calcular esse x aqui? Ele não falou que é x do vértice. Então é fácil. Qual é a fórmula de x do vértice que eu esqueci? Menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Então eu vou pegar o b, que é menos 6. Como é menos b, troca o sinal. Ai, que fofo, Eric. É, Ulrich. Ele falou assim, ó, bem que vocês puderam dar mais de uma aula por semana, né? Querida, 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 ó, Carol, Gabriel do chat, fofos. Então vamos lá. Eu quero saber quem é o x do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a, não é verdade? B, você é menos 6. A é 3 sobre 2. Então olha quem é o x do vértice. menos b dividido por 2a. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 3 sobre 2. Então vai ficar 2 vezes 3 sobre 2. Olha que gostoso, gente. Ele é feio, né? Ele é feio, mas ele é gostoso. Olha lá. 2 sobre 2. Uh! Tchau, 2. Menos menos 6 vai dar 6 em cima e 3 embaixo. Para acabar, quanto que é 6 dividido por 3? Ai, 2. Isso quer dizer que o x do vértice é 2. Você viu que eu só peguei a fórmula do x do vértice. Quando foi? Menos b sobre 2a. Na hora que eu faço o menos b sobre 2a, descobri que o x do vértice vale 2. E a questão me falou que esse cara é x do vértice. Cara, e toda vez que você tem um ponto no plano cartesiano, ele tem quantas coordenadas? Duas. Esse ponto está me dizendo que quando o x for... Quero ouvir você. Quando o x for... O y vale 0. De novo. Quando o x for 2, o y vale... Então, no lugar do x eu coloco... E no lugar do y eu coloco 0. E eu descobri o valor do c. E acabou. Fala a verdade. Não vai ser gostoso? Vou fazer aqui no cantinho. Aqui aparece, vai ver. Então, tira o slide aí. Eu tenho que y, você é 3x ao quadrado sobre do... Eu estou agulhado aqui, Matheus. Ficou muito apertado. Olha o que eu vou fazer, gente. Vou apagar o gráfico aqui. Descobri que o x do vértice vale 2, né? E se o x do vértice vale 2? O y vale 0, que eu vi pelo gráfico. E aí, no lugar do x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco 0. E aí, eu vou matar o c. Quer ver que fácil? Y, 0. Vai ficar 3 vezes. No lugar do x eu coloco 2. 2 ao quadrado? 4. Dividido por 2. Menos 6 vezes. No lugar do x eu estou colocando 2. Quem é o c? Eu não sei. Eu vou descobrir. 4 dividido por 2 vale 2. 2 vezes 3? 2 vezes 3? 6. Menos 6 vezes 2? 12 mais c. Aí, eu tenho que 0 é igual a 6 menos 12. Vai dar menos 6 mais c. Ai! 6. Você vale c. Que é a altura do vinho do Elton. Aê! Eu até queria tomar um vinho. Vocês entenderam, galera? Então, o segredo é você olhar. O cara falou que é o x do vértice. O cara é na hora. Fica com isso na cabeça que eu te falei. Saia daqui com x menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que vai estar na sua prova. Seja ela o Enem, vestibular aí do seu estado, onde você vai fazer. O menos b sobre 2a sempre, sempre aparece. Beleza? Eu vou te mostrar outro caminho só pra mostrar, tá? Você viu que a parábola é uma parábola que ela veio, tocou o eixo x e voltou. Foi ou foi? Você sabe o que isso quer dizer? Que ele só tem um único valor de x. Não quer dizer que tem uma única raiz. Quer dizer que as duas raiz, sabe o que elas são? Iguais. E quando eu tenho duas raiz iguais, se você lembrar disso, também dá. Duas raiz iguais, quem discrimina o discriminante, o delta. Aí eu tenho delta igual a zero. É só você fazer delta igual a zero, acaba a questão. O que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Igualei a zero, descobri o C também. Mas com o x o vértice, ele era mais gostoso. Vocês entenderam, fofos? Aê, dá, hein? Vem você, bebê. Vai. Vou chamar ele, tá, gente? Eu vou chamar. Vem cá, bebê. Oi, moço. Eu de novo? É você. Vamos lá, coração. Aê, Lulu. Aê, Lulu. Quer apagar a Lulu, né? Seu namorado... Teve um bom professor, né? Bom gosto, mulher, bom gosto. O carro dela é lindo. Vamos lá. Aqui. Fome em medicina, menina. É. É a última hora que eu ainda trabalho, né? Questãozinha do Enem pra gente. Vamos lá, hein? Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida. Gente, olha só. Os textos do Enem são longos. E aí, se você estiver num dia não muito inspirado, você não consegue perceber o que é cerne e o que é inocuo. Então você tem que ter muito atento à hora de anotar alguma coisa. Os dois terrenos têm a área de mesma medida. Poxa, essa informação é importantíssima. Você para de ler e escreve assim, ó. A área 1 é igual à área 2. É claro que isso é uma coisa importante. Se é uma prova mais técnica, tipo FUVERSCH, FGV, ele usaria um nome. Os terrenos são equivalentes. Que é um nome matemático pra indicar que eles têm a mesma área. Os terrenos são equivalentes. Nome mais técnico. Ali não. O Enem não vai usar nome técnico, né? Eles têm a mesma área. E embora não tenha o formato convencional, um dos terrenos já visitados, tá demarcado. E embora não tenha o formato convencional, como se observa na figura B, ele não quis usar o nome da figura B, tá, gente? Mas uma prova mais técnica, chamaria a figura B de trapezoide. Trapezoide não é um tipo de trapézio. O trapézio e o trapezoide são dois ossinhos que tem na sua mão. O trapezoide, inclusive, é o menor de todos. E o trapézio fica do lado dele. Eles têm um nome parecido porque a nossa localização no nosso corpo, ela é muito próxima. Mas a definição não tem nada a ver uma com a outra. O trapezoide é quando olha pro quadrilátero e nenhum lado é paralelo a nenhum. Se ninguém é paralelo a ninguém, eu chamo o quadrilátero de trapezoide, que não é um tipo de trapézio. O cara, quando é trapézio, tem dois lados paralelos, pelo menos dois. E trapezoide não tem nenhum. Mas isso é só um detalhe, não vai influenciar na questão. Ele falou que o cara da figura B tinha um formato não convencional. Uma prova mais técnica, eu chamaria ele de trapezoide, porque ele é um trapezoide. Mas agradou o filho mais velho e foi comprado. O filho mais novo tem um projeto arquitetônico de uma casa, mas a casa é um retângulo. Hum, retângulo é mais fácil. Como mostra na figura, cujo comprimento seja sete maior que a largura. Bom, o Teixeira já mostra isso, comprimento sete maior que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, ele quer comprar esse terreno retangular. Quem seria as medidas do terreno retangular? Mas tá claro o que eu tenho que fazer, né, gente? Ele falou que as áreas são iguais, eu vou igualar as áreas. Quem é que não sabe que a área de um retângulo é base vezes altura? A base do retângulo e a altura é o X vezes o X mais 7. A área do retângulo? Mumu! Mas como será que ele calcula a área de um trapezoide? Vou desenhar o trapezoide aqui, tá? Para que a galera enxerga bem. Fã. 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 Nossa, mas ficou mais torto que o da Unem, né? 15 e 15. Nossa, mas ficou pôr. Ele veio 3 e 21. Aqui vai, né? Aqui vai, né? Peraí. Peraí, Paulo. Não tô te entendendo, não. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, gente. Não, Paulo. É um trapezoide. Vamos lá. Continuando aqui. Gente, como é que eu colo um trapezoide? Desde a época do Egito Antigo, que os escribas comunicam a calcular as áreas irregulares, eles tinham a mesma ideia. Para que sofrer? Se tudo vira... Triângulo. Aí você triangulariza. Ainda são dois triângulos retângulos, que é o mais fácil de calcular a área. Nossa. Então, a área 2, que é a área do trapezoide, vai ser a área do triângulo 1, mais a área do triângulo 2. Vou fazer aqui e depois eu boto ali, tá? A área 2, que era o trapezoide. A área do triângulo é fácil. É só fazer base vezes altura sobre 2. Só isso? Lembrando que por um cara ser base e outro ser altura, basta ter 90 graus entre eles. Que é o que o Enem me deu. O Enem não quer complicar a minha vida. Base vezes altura sobre 2. 15 vezes 15 sobre 2. E a área do triângulo 2? Triângulo 1, triângulo 2. Mesma coisa. Base vezes altura sobre 2. Como tem 90 graus, um cara é base e outro é altura. Para um cara ser base e outro ser altura, basta ter 90 graus. Base e altura. Base vezes altura sobre 2. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Do trapezoide. 15 vezes 15, 225 sobre 2. 3 vezes 21, 63 sobre 2. Vamos fazer a conta, tá, gente? 5 mais 3 dá 8. 6 mais 2 dá 8 também. Deu 288 sobre 2, que vai dar 144. Ah, então a área desse brother todo, somando os dois triângulos, dá 144. Às vezes você olhou e falou, poxa, prof, mas tem que triangularizar? Poxa, não tem uma formulazinha para calcular de um trapezoide? Tem. Você quer? Você quer uma fórmula para calcular de um trapezoide? P menos A. P menos B. P menos C. P menos D. Menos A vezes B, vezes C, vezes D. Vezes o cosseno ao quadrado de teta. Essa é a fórmula do trapezoide. Algum ser humano normal vai decorar isso? O senhor vai escrever uma parte do meu corpo. Nenhuma parte do seu corpo pega tudo isso. Fora o trabalho que dá, né? Esse P você já sabe que é o semiperímetro. Soma, 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 soma e divido por 2. Deixa eu ver quanto é que dá o semiperímetro. 15 mais 15, 30. 30 mais 21, 51. 54. Metade é 27. Então seria 27 menos 15. 27 menos 15. 27 menos 3. 27 menos 21. Menos 15 vezes 15, vezes 21, vezes 3. Vezes o cosseno ao quadrado de teta. E quem é teta? Teta é a média aritmética de dois ângulos opostos. 90 mais 90 é 180. Divíduo por 2 dá 90. Cosseno de 90. Mas vai dar certo, tá? Isso é completamente inviável. Eu só botei ali pra você saber que existe. Se alguém fala pra você que não existe, fala no diário de trapezoide e fala existe. É uma coisa deste tamanho. Vamos lá, então. Vou apagar, tá, gente? Porque é traumatizante essa fórmula. Aqui. Ah, senta mais aqui, menina. Agora, olha o final, tá? Olha o final, gente. Olha que legal. Ó, a maioria dos alunos vai fazer uma distributiva, vai cair no equação do segundo grau, vai fazer um báscara ou somiproduto, um X vai dar negativo, não vai querer, vai querer o outro. Tô certo, né? Porém, olha o aluno mais malicioso. Você pode, tá? Fazer distributiva, organizar a questão do segundo grau, fazer essa báscara. Olha o número mais malicioso. Se é uma questão aberta, eu sou obrigado a fazer a conta. Mas como as alternativas já estão ali, sabe, eu nunca faço uma conta no Enem, sabia? Nunca. As alternativas já estão ali. Olha só a minha ideia qual é. Você procura dois números que o produto dá 144. Você procura dois números que o produto deles, esse produto, ó, termina em 4. Eu procuro dois números que quando eu multiplico, o produto termina em 4. Deixa eu ver a letra A. A letra A, se eu multiplicar, 5 vezes 5, 25, termina em 5. Que merda. Deixa eu ver a letra C. Pulei a B, tá? 3 vezes 3, 9, termina em 9. Eu quero o número que termina em 4. Deixa eu ver a letra D. 7 vezes 0, 0, termina em 0. Eu quero o número que termina em 4. Deixa eu ver a letra E. 5 vezes 5, 25, termina em 5. Deixa eu ver a letra B que eu pulei. 9 vezes 16, 54, termina em 4. A única alternativa que tem dois números que o produto termina em 4 é a letra B de Baiano, que eu terminaria a conta mais breve do que você imaginou, hein? Mas se você fizer seu básico, era só um produto, o que você queira, você vai chegar nas raízes 9 e 16. 9 e 16 são números que realmente 9 para 16 aumenta 7. E o produto deles, claro, dá 144. E matamos a questão agora. A pergunta é entenderam? Fala aí, galera do chat. Matheus, você está rindo porque você sabe que me mandou aqui, né, Matheus? Oi? Você está rindo aí? Estou. Galera, foi? Vou chamar o D, hein? Acabou. Acabou, André? É sério? Vamos dar tchau, então, André, aqui. Márcio Santos foi melhor calcular pelos triângulos mesmo. Eu também acho. Gente, beijo. Galera, obrigado. Foi muito bom estar com vocês, tá? Feita-feira que vem, mesmo horário. Te espero, hein? Beijão. Valeu. Tchau, amores. Beijo. Beijo, Altinho. Tchau, galera. E aí E aí E aí Tchau, tchau.